Conversa com o meu povo Solenidade do Santíssimo Sacramento Do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Também chamada de Corpus Christi É a grande festa que a Igreja celebra hoje E nós participamos dela com todo carinho, com toda devoção Do nosso coração A belíssima Catedral Gótica de Orvieto, na Itália Conserva um relicário com um corporal Sobre o qual caíram gotas de sangue da hoste consagrada Durante a Santa Missa Celebrada em Bolsena, uma cidade próxima Onde vivia Santo Tomás de Aquino Que testemunhou o milagre Estamos no século XIII O Papa Urbano IV Que residia em Orvieto Ordenou ao Bispo Giacomo Que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto Em procissão Quando o Papa encontrou a procissão Na entrada da cidade de Orvieto Pronunciou diante da relíquia eucarística As palavras Corpus Christi Corpo de Cristo O Papa prescreveu então Em 1264 Que na quinta-feira Após a oitava de Pentecostes Fosse oficialmente Celebrada a festa Em honra do corpo de Deus Sendo Santo Tomás de Aquino encarregado De compor O texto Da liturgia dessa festa O Papa Que havia sido Arcediago de Liege Na Bélgica E conhecido Santa Juliana de Montcornillon A atendia assim Ao desejo manifestado Pelo próprio Senhor Jesus Numa revelação a essa religiosa Pedindo uma festa litúrgica Anual Em honra da Sagrada Eucaristia Em 1247 Em Liege Já havia sido realizada A primeira procissão eucarística Como festa diocesana Sendo estabelecida mundialmente Pelo Papa Clemente V Que confirmou a bula de Urbano IV Em 1317 O Papa João XXII Publicou a chamada Constituição Clementina E ali Incluiu o dever De se levar a Eucaristia Em procissão Pelas vias públicas Por que uma festa Tão solene Porque a Eucaristia É o coração E o ápice Da vida da igreja Pois nela Cristo associa Sua igreja E todos os seus membros Ao seu sacrifício De louvor E ação de graças Oferecido uma vez Por todas na cruz Ao seu Pai Por seu sacrifício Ele derrama As graças da salvação Sobre o seu corpo Que é a igreja A Eucaristia É o memorial Da Páscoa de Cristo Isto é Da obra da salvação Realizada pela vida Morte e ressurreição De Cristo Obra esta tornada presente Pela ação litúrgica Enquanto o sacrifício A Eucaristia É também oferecida Em reparação Dos pecados Dos vivos E dos defuntos E para obter de Deus Benefícios Espirituais Ou temporais O sacrifício eucarístico Memorial da morte E ressurreição Do Senhor Em que se perpetua Pelos séculos O sacrifício Da cruz É o ápice E a fonte De todo o culto E da vida cristã Por ele é significada E se realiza A unidade Do povo de Deus E se completa A construção Do corpo de Cristo Os outros sacramentos E todas as obras De apostolado Da igreja Se relacionam Intimamente Com a Santíssima Eucaristia E a ela Se ordenam Por ser tão importante E digna De nossa honra E de nosso culto O Papa São João Paulo II Em sua Encíclica Eclésia De Eucaristia Nos advertia Contra os abusos Que contribuem Para obscurecer A reta fé E a doutrina católica Acerca Deste admirável Sacramento E lastimava Que se tivesse Reduzido A compreensão Do mistério Eucarístico Despojando-o Do seu aspecto De sacrifício Para ressaltar Só o aspecto De encontro fraterno Em torno da mesa Concluindo A Eucaristia É um dom Demasiado grande Para suportar Ambiguidades E reduções Querido irmão Querida irmã O que eu lhe trouxe Hoje como meditação É um texto Precioso Recebido De um grande amigo Bispo Que me enviou Nesses dias Esta reflexão Dom Fernando Rifan Me mandou Esta meditação E eu quis Compartilhá-la Com todos Nessa festa De Corpus Christi E percebemos Muito bem Que a respeito Da Eucaristia Fica em relevo Que nós temos Três direções De compreensão Que se desenvolveram No correr do tempo Quanto mais A gente se aproxima Da riqueza Da Eucaristia Mais você compreende Estes três ângulos Do mesmo E único mistério A Eucaristia É a presença Do único Sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Em cada missa Em cada altar Cada celebração Eucarística Está presente O único Sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Estamos Bebendo Na fonte Mais pura Que possa existir De vida E de santidade Na Eucaristia Acontece Um mistério Precioso De comunhão O apóstolo São Paulo Na primeira carta Aos Coríntios Ensina Que nós nos tornamos Membros uns dos outros Porque comemos Do mesmo E único pão Que sustenta A nossa vida É assim que nós Nos encontramos Ao celebrarmos A Eucaristia Terceira direção De compreensão E aqui nós colocamos Em prática Essa determinação Que vem Da tradição Mais antiga Da igreja E no século XIII Já se celebrava Desta forma A presença Eucarística De Jesus São muitíssimas As manifestações Na história Da igreja De forma Às vezes Miraculosa Para tomarmos Consciência De que efetivamente Se trata Se trata No corpo Sangue Alma E divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Presente na Santíssima Eucaristia Não se trata Apenas de uma refeição Não se trata Apenas de um convívio Mas é presença Do sacrifício De Cristo Presença real De nosso Senhor Jesus Cristo Tanto que Eu mesmo São João Paulo II Diz que Para comungar É necessário Adorar Quem não adora Quer dizer Quem não reconhece A verdade Da presença Do corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na Eucaristia Não tem sentido Que se aproxime Da comunhão Mas nós Comungamos Porque sabemos Que se trata Da presença Do único Sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Daí o meu convite A que todos Participemos Dessa celebração De Corpus Christi Na manhã Dessa quinta-feira As missas Nas diversas paróquias Para o cumprimento Do preceito Do dia santo E às 17 horas Praça Laudermar Henrique Praça Na qual se realizou O primeiro Congresso Eucarístico Nacional Celebrado Aqui em Belém A Santa Missa Seguida Da procissão Luminosa Procissão Eucarística Em direção A praça Da Basílica De Nazaré Onde será Celebrada A benção Eucarística De encerramento Da festa Bonita De Corpus Christi Todos estejam Presentes Com a representação Das paróquias E de todas as forças Vivas Da nossa Arquidiocese Todos devem As suas velas Porque queremos Que seja Uma procissão Luminosa Celebrada Dentro do clima Importante Que é O ano Eucarístico Que a nossa Arquidiocese Proclamou Para preparar A realização Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Que acontecerá Aqui em nossa Arquidiocese No próximo ano De 2016 O ano Do quarto Centenário Do início Da evangelização Da Amazônia E o ano Do quarto Centenário De fundação Da cidade De Belém De Belém Caríssimo E a nossa Pobreza E o Eucarístico Nacional E você Faz parte Do nosso povo E com a colaboração De todos nós E tantas ideias Tantas pessoas Estão tomando Iniciativas Para recolher Fundos Em direção A preparação Do Congresso Eucarístico Nacional E tenha certeza Também da sua parte Haverá essa Colaboração Generosa E consciente Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta